E som era que vai dançar, tá bem? Por estar a luta ainda, aquela casa velhinha, é o poder não me importar, tá bem? Alguém sabe este? É bem, 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 é bem. Dentro das brilhinhas, em dois brancos as de brilhinha, é bem, 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 é bem. Pulsem o longe, rodiguitas, e o jacto das hortas, para o seu alugão cantorar. E os finales e os artistas E o pralhear as mortas Ouvir o fã de cantar Velha terra És triste, velha És a taxa humilha e terra Que mantens a tradição Velha terra de igreja O tempo da pinguinha Dos dois prédios e as amigas Da poeira e do pifão 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 Velha terra de igreja É o tempo da pinguinha Dos dois prédios e as amigas Da poeira e do pifão Meu Deus Eu já lá Deixe-me 15 minuto Por que vocês podem Não sei se vocês vão Com a língua Mas nós cantamos Bem-litos Olá Senhor łu-es-vão Alte Obrigado.